Falou com o Dots Cadê a placa do Niju? Boteu, boteu Cadê a placa do Niju? Quem? Falaram Volps? Que isso? Eteralinha Cartei, cartei, cartei Tesoura Invisível, totalmente invisível Mano, acho que... Só pega bonecão É isso É, acho que Fazer o que é isso? Só pega o mesmo boneco, só joga o mesmo boneco Se dá outro boneco, reclama Reclama assim também, né? Hoje eu tô mais aberto A bonecos diferentes Isso é verdade, é verdade É óbvio Dá pra pegar o Ash? Será que não encaixa O Ashzinho? Nossa Esse pack é mais justo mesmo É justo, é justo Eu ia de Volpão, mas faz sentido ser o Lobinho Tem como Volpão, ele é meio estressado, mas De atras eu dou em todo mundo, então Gosto de atirar no corpo também Gosto de atirar no corpo, da t-bagzinho Esse curte xingar todo mundo Gosta de xingar os caras E é isso É isso aí Eu Era eu e o Lobinho, na minha opinião O Velhete gosta muito Já foi minha época Esse eu sei, esse eu sei É ele, o homem Careca Eu tava de cara que Dots Agora você mandou o cara que eu matou Não, o Dots não é como intercoolar, já como intertorto Não, impossível, impossível Comparado com o Lobinho não sou eu Impossível, mano É você É pra ele e depois o Dots Não, primeiro é ele e o Lobo É o outro é aqui É a verdade virtual É ele Lobinho É louco Imagina, bota o nome de alguém aqui Banhoca, deixa na sua casa Só tem ele É ele É o Lobasso Só tem ele só É o único que tá online Tá online Ele tá, ele tá demais o Lobasso Chame, todo mundo tá, todo mundo tá casado Ixi Pô, eu vou pela idade Ixi Pela vida de vida É ele No Horizont Acho que no Horizont tem mais idade Mais carreira ainda Percorrida Você eu não sei Eu não sei também Não, eu só tive uma aí Tive três Idade Véi Bom, 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 bom Tem mais oportunidade Esse mesmo, esse mesmo Esse mesmo Tem que ser Com 50 anos de vida é muita oportunidade 50 não 70 82 Pra ser exato É Eu fiquei trilho Dots Mas... É a idade É É Mais velho, mais experiente Foram três, pô Acho que isso aqui não tem nem discussão assim Bateu no carro do Renan Pelo amor de Deus É a menor discussão Pelo amor de Deus É a menor discussão Pelo amor de Deus É óbvio, você sabe dirigir Um acidente Mais uma vez ele Ele sempre vem e vem firme Vem firme Mais uma vez aí, Roberto Você tá sabendo a história que ele bateu no carro do cara da Ubi? Ele veio fazer Media Day na primeira... Na primeira season Ele bateu no carro do cara, pô! Mano, a primeira vez que a gente foi no Marx A calçada aqui E o carro dele assim, ó Cadê? Eu vou pegar a foto aqui Tchau 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 Tchau